Bonita, tá? Encontro vocês já, já. Vamos lá, receber Guilherme Carillo, que vai ensinar pra gente essa torta bonita, fácil de fazer. Tudo bom, Guilherme? Você tá bem? Bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Conte-me tudo, que torta é essa? Ó, essa torta, ela tem uma história. Conte. Eu peguei a receita com as primas da minha mãe, que veio da minha tia Yolanda. Uau! E que eu fiquei sabendo que a minha bisavó fazia pra família. E olha só, que louco, essa torta a nossa família fazia, e eu conversando com as clientes da padaria, elas falaram, a minha família também tem essa receita dessa torta de salame com queijo fresco. Então eu entendi que é uma receita clássica de família italiana. Que bacana! Eu confesso que até me perdi, mas é da bisavó, né? É da bisavó, foi patia, e tá aí mais 100 anos. É receita de família, né? Essa é legítima, real. Nós tínhamos um quadro aqui no Mulheres que era a receita do baú, que é isso, né? Você abriu o baú e trouxe pra gente. Boa! Essas são as melhores receitas, na minha opinião. As mais gostosas. E pior que é mesmo, você vai provar, você vai ver. Eu sou suspeito, né? Você faz faz tempo, então. Eu comecei a fazer faz um ano que eu descobri. Muito bom! Delícia! Vamos aos ingredientes? Anote aí o que você precisa primeiro pra massa. São 350 gramas de farinha de trigo, 4 colheres de sopa de manteiga, 2 ovos, 6 colheres de sopa de água gelada e uma pitada de sal. Bom, temos a massa. Recheio. 450 gramas de queijo fresco, 200 gramas de salame, 6 ovos, sal e pimenta do reino a gosto, 150 gramas de queijo ralado e 200 gramas de creme de leite. No arroba Gazeta Mulheres você encontra todos esses ingredientes pra que você anote com calma. E aí já aproveita e conta se você também conhece essa receita. Já que outras pessoas conhecem, né? De repente tem algum descendente de italiano por aqui que também faz. E aí já conte se você faz esse jeitinho aqui também. Bem de imigrante aí dos italianos. Pelo menos ali no bairro da Moca, pelo que eu sondei ali, tinha bastante família que tem no caderninho de receita. Ingredientes simples, deve ser delicioso. É super simples, você vai ver essa massa também, é uma massa crocante, né? Tem normalmente aquela torta com a massa podre e essa é crocante. Eu particularmente amo essa crocante. Eu tô já amando. Vamos de recado da Reia e aí na volta tem o passo a passo. Reia, é com você. Passo a passo e já trago um spoiler pra você. Guilherme me disse que teremos uma erupção. Não entendi ao certo o que isso significa, mas assim, a torta vai virar um vulcão. Vai virar um vulcão. Em breve, aqui no Mulheres. Então tá, vamos começar por onde, Guilherme? Vamos começar pela massa. Vamos. Pela massa a gente vai começar pela farinha. Pra usar a farinha aqui, eu vou... Sandrinha, tudo bem? Oi, Sandrinha. Você tá bem? Tudo bem. Um bolzinho aqui pra gente montar aqui nossa massa. Existem normalmente dois tipos de fazer massa, pra pão, pra pizza. Ou você põe na bancada e faz aquele modelinho que nem o pedreiro, né? Que abre a areia, faz o buraquinho. Deixa o buraquinho no meio. Ou tem no bowl. Eu gosto no bowl. Porque elas ficam mais limpinhas, assim. Sem muita bagunça, né, Sandrinha? Ah, tá bom. Obrigado. A gente põe a nossa farinha aqui. Eu gosto de pôr, pra essa receita, umas três pitadinhas de sal. Tá. Pra gente manter ela salgada, mas nem tanto, assim. Porque senão a massa tem que estar no ponto no sal, aí. Três pitadas. Três pitadas. Aí dá uma misturadinha aqui. A manteiga que você usa tem sal também? A manteiga que eu uso não tem sal. Aí, por isso, três pitadas. Aqui, você pode usar também, se você quiser, a margarina. Tanto faz. Você sabe que eu tava até ouvindo um nutricionista aí esses dias falando que a margarina tem mais benefícios que a manteiga. Na questão de gordura. Não tem um... Eu sempre ouvi falar que a manteiga era mais benéfica, né? E a margarina era vilã. Mas tem um nutricionista aí muito famoso falando que a margarina tá mais benéfica que a manteiga. Em breve teremos uma pauta aqui no Mulheres sobre isso. Vamos entender a diferença da manteiga e da margarina. Depois pesquisa lá. É um nutricionista famoso. Ele chama Lincoln. Ele fala bem sobre esse assunto aí. Bom, vamos lá. Aí, eu vou colocar a manteiga aqui em ponto de pomada. Certo. Manteiga ou margarina? Tanto faz. Aí, a gente pega esses dois ovos. Dá uma quebradinha aqui, uma batidinha. Então, temos ovos na massa e também no recheio. Sim. Você vai ver que esse recheio aí vai lembrar um pouco de um omeletão. Super nutritivo, porque vai seis ovos no recheio. Eu tinha até pensado num recheio parecido com a quiche. Não tem nada a ver? É, lembra um pouco, assim. Lembra um pouco. Porque você vê que é uma torta que não vai à tampa, né? Não vai. Então, já parece um pouco já uma quiche. Sim. E aí, você tem esse recheio aí também. Lembra um pouco, assim. Mas eu chamo ela de vulcão. De vulcão. Não é nem quiche e nem torta. É um vulcão. Vulcão. Na Itália tem algum nome essa torta? Ou não? Algum nome específico? Não, eu não pesquisei. Não sei ao certo pra te falar com propriedade. Gente, ó, começo a misturar aqui no pouco e vou acrescentar as seis colheres de água aqui pra dar o ponto na nossa massa. E essa massa rende uma torta de que tamanho? Desse tamanho. Desse. É perfeito. Dez, mais ou menos, isso? É, vinte e dois. Uma colher, duas colheres, três colheres, quatro, cinco, seis. Preciso. Seis colheres de água gelada. Gelada, ok. A manteiga não, manteiga em ponto de pomada. Olha só que legal essa técnica, Kubo, como ajuda. Me faz lembrar muito uma amaceira, né? Nossas batedeiras que a gente tem na padaria. Você vai girando ela aqui, vai com a colher assim. E vai empurrando na parede do voo, né? É. Aí começa assim com esse ponto com a espátula. Depois nada melhor do que a mão na massa mesmo, né? Sim. Bonita essa massa, hein? Bonita e simples, né? Super. Ingredientes que a gente tem, né? Manteiga, farinha, água, sal. Fechou. Fechou. E amor, né? Amor, sempre. Quanto mais, melhor. Mais gostoso fica. Sempre falo isso. Vai fazer a receita, tem que pôr amor, senão não vai dar certo. E aqui a misturou tá pronto? Misturou tá pronto. Ó, só dar o ponto, só fechar. Deixar bem homogênea aqui essa questão dessa farinha. Ficou pronta. A gente vai deixar lá na geladeira, refrigerando, pra ela ganhar um pouco mais de consistência. Você não precisa deixar, ó, uma hora, duas. Só nesse tempo aqui de a gente começar a preparar o nosso recheio, é o ponto certo de tirar ela da geladeira. Só pra manteiga não deixar ela morda demais, né? Isso. Ainda mais com esse calor que tá fazendo. Obrigado, Sandrinha. Ó, a massa. Você guarda pra gente, Sandrinha? Obrigada. Bem misturadinha, né? Super bonita. Deixa o pessoal de casa ver. Por favor, Sandrinha, mostra pra gente, só pro pessoal conferir o ponto, ó. Então, unidos venceremos, geladeira. Bora lá. Agora pro recheio. Vou começar aqui com os nossos ovos. Bater ele. São seis ovos. Seis ovos. Bater os ovos. É bem uma omeletona mesmo. É. A galera curte pra caramba os omeletes, porque da proteína, super fitness, né? Aí pôr uma pitadinha de sal aqui no nosso ovo e uma pitadinha de pimentinha do reino. Certo. Aí vou pôr aqui, ó. Trocar a luva. É bom, Sandrinha. Vamos trocar. Ah, é? Fica à vontade. Tá toda a meleca aqui. Tá cheio de massa grudada, né, Sandrinha? É. Boa. Acho que aqui eu nem vou precisar da luva. Não precisa. Agora, pro nosso recheio, a gente vai acrescentar 200 gramas de salame picadinho. Eu bati ele na faca pra ele ficar assim nessa granuladinha assim, soltinho. E combinação interessante, né? Salame com queijo fresco. Bom isso. E ó, que legal. Queijo fresco aqui. Agora eu vou pôr a luva. Isso daqui, quem me contou, foi a prima da minha mãe. Ela falou que essa tia fazia assim mesmo. Pegava o queijo fresco, esfarelava, quebrava ele todo na mão assim. Bem rústico, sabe? Tá. Aperta ele, ó. Ele já deu um todo esfarelado aqui. Esfarelou, colocou lá. E como tem o ovo, né, vai incorporar. Gente, que coisa boa, Guilherme. Bonito, né? Lindo. Você sabe o que eu gosto de fazer? Sempre que a gente vai pôr aqui, não pôr um em cima do outro. Pra gente lembrar e ver todos os ingredientes pra talvez não esquecer de nenhum, sabe? Justo. Você começar a ter visão do que você tem tudo ali. Colocamos salame, colocamos queijo fresco, colocamos os ovos. Agora vai 200 gramas de creme de leite. Esse é o da caixinha mesmo. Da caixinha mesmo. Sandrinha? Obrigado. E aí, das 150 gramas do nosso queijo parmesão, eu coloco metade aqui. E a outra metade a gente guarda pra depois a gente fazer uma cobertura pra finalizar. Pra ficar assim bem douradinho. Sim. Ó, eu pedi pro pessoal comentar se conhecia essa torta. A Cris disse que a mãe fazia. Sério? Mas chamava pizza pequena. Não, é pizza quena. Tudo junto. Pizza quena? Pizza quena. Nossa, eu nunca ouvi falar. Também não. Ó, a Meire também falou que a irmã mais velha fazia uma torta parecida com essa. Olha que legal, realmente. Várias pessoas conhecem. É clássica. De família italiana. Você vê que normalmente a pizza italiana é meia mozzarella, meia calabresa, né? É sempre o mozzarella com a linguiça, com o embutido. Lá na padaria a gente também tem os pães italianos de linguiça e de queijo. E a torta também veio, salame com queijo fresco, né? Nossa, delicioso. É uma combinação, né? Bem italiana. A Márcia, ela te pergunta se ela pode usar essa massa pra fazer empada. Já testou? Não, mas acho que vai dar bom, hein? Não é? Deve ficar gostoso também. É. Porque aí a empada não deixa de ser a torta, só que com a massa podre, né? Sim, sim. Olha como fica crocante isso, gente. Espiem só essa lateral aqui. Eu vou até virar. Ó. Dá vontade até de quebrar. E você vai ver. Aqui, ó. A forma, é legal por ela alta, pra ela fazer essa montanha do vulcão, né? Essa casquinha. Essa casquinha aí. Bom, já misturamos todo o nosso recheio aqui. Super simples. Agora eu deixo reservado. Agora eu vou... Vamos pra montagem? Vamos montar? Vamos. Deixa eu pôr essas coisinhas aqui. Pode entregar pra Sandrinha. Obrigada. Obrigada. Ô, Sandrinha, você pegou o plástico também pra me ajudar, por favor? Massa fria, né? Olha lá. Uns minutinhos na geladeira. Olha como já ficou bonita. Linda. Ó, pôr um plástico aqui. Normalmente pra torta a gente faz isso, né? Põe um plástico embaixo, põe a massa em cima, outro plástico em cima da massa, dá uma amassadinha aqui e a gente vem com rolo abrindo ela. E você não abre tão fininho, né? Não. Eu vou abrir ela mais rústica. Eu acho que essas receitas italianas são as receitas da mama, caseira, né? Uma coisa assim, bem fez ali na correria, algo, sabe? Sem muito aquela coisa mais francesa, assim, dos detalhezinhos, assim, com as florzinhas. Fez conversando com a família, né? Deu fome, fez. Eu lá na padaria costumo fazer, eu faço no instantinho ali na correria e parece que até quando ela quebra, assim, de se vai montar ela, você tapa ali os buraquinhos, dá super certo. Rúi não fica? Não, jamais. Aí, ó. Ó, mas mostra direitinho o que tá alto, ó. Tá alto. Não é fininha, não. Deixa eu pegar pra você. Deixa eu ajudar aqui. Ó, aqui, ó. Aí, o que eu fiz aqui, pô? Eu coloquei... Impressa o rolo, Sam. Eu coloquei um pouquinho de azeite no rolo pra fazer aquele esquema assim, ó. Ah, boa. De colocar aqui. Olha, um minutinho fora da geladeira já começa, né? A manteiga aparecer. E você vê aqui que eu nem untei a nossa forma, porque a nossa massa já tá bem amanteigada, né? E aí você vem assim, só completando, ó. Dá uma amassada. Preciso fazer em forma com aro removível? É, de preferência melhor. Eu já fiz em casa sem o aro removível. Deu super certo. Porque não vai grudar e ela solta bonitinha, certinha. Essa massa é muito boa. Eu usaria essa massa como uma massa base pra qualquer tipo de torta. Ela é perfeita, você vai ver. Você vai ver, você vai ver. Não, tá achando legal de colocar na assadeira com essa facilidade também. Aqui, ó, você vê que eu não abri tudo, né? Agora eu tô com a luva aqui, distribuindo ela certinho pra subir aqui essa rampinha aqui, ó. Amassa ela. E tapar os buraquinhos, né? Tapar os buraquinhos. E faz assim. E vai aqui. E aí só mais esse pedacinho aqui. E você vai assar com tudo junto. Massa e recheio. Massa e recheio, tudo junto. Quarenta minutos a duzentos graus. Aí. Já pode pôr o recheio. Certo. Olha como incorporou, né? O creme, ele já fica mais grosso pelos queijos. Ai, que bonito isso. Ele vai dar volume. Isso, Guilherme, olha. Isso quentinho, hein? Uma saladinha, né? Não é, Sandrinha? É bonito, ele ficou bonito. Tá bonito. Peraí, Sandrinha, só dar um acabamento aqui. Dia das Mães chegando, a gente sempre fala isso aqui. Dia das Mães chegando, ó uma entrada. E é uma torta de mama, né? De nona, né? Ficou lindo. Aí finaliza aqui com queijinho parmesão ralado. E bora pro forno. Duzentos graus, quarenta minutos. Quarenta minutos. A gente já tem uma pronta aí nessa. Oba, vamos desenformar pra gente ver. Gostei, fácil de fazer, hein? Fácil de fazer. É. Bem fácil. Gostosa, você vai ver. Mais gostosa. E não é nem uma massa podre e nem massa de liquidificador, né? É outra massa. Massa crocante. Crocante. Você pega pra gente, Guilherme? Você pediu esse aqui, né? É. Você desenforma ela quente? Desenforma ela quente mesmo. Eu fecho pra você. Ainda mais que o fundo removível fica facinho, né? Eu fecho. Você pediu essa aqui, né? Você pediu essa aqui, né? A gente põe aqui. Nossa, que linda. Bonita. Tá quente mesmo, hein? Tá quente. Põe a coquecinha. Põe a coquecinha. Põe a coquecinha. É, dá pra tirá-la aqui desse aro também, mas vamos tirá-la daqui. Você quer viver essa emoção? Sempre acha emocionante. Eu posso te ajudar. Aqui, ó. É uma massa crocante, ó. Tá vendo como ela é firme? Fácil. Ó, deu certo. Bonita. Linda. Pedacinho ou pedação? Olha, nós estaremos em quantos? Em cinco. Cinco. Ah, então pode ser um pedaço médio. Deixa eu cortar aqui, ó. Parece bem textura de quiche. Nossa, tá lindo isso. Uh! E ó que legal, essa crosta, tá, né? Que ela fica na, na... Essa casquinha, né? E não esfarela quando você corta, né? Não. E você sabe que eu tava falando com as primas da minha mãe, eu falei, nossa, a gente podia inventar alguma coisa, né? Por um verdinho, né? Alguma graça. Elas, não, não mexe no que tá dando certo. Não inventa moda. Mas eu acho que tá certo. É clássico, né? É. A culinária italiana tem que respeitar o doc, né? E eu sou muito a favor de respeitar a receita de família. Às vezes tem um passo a passo que nem faz muito sentido, mas se alguém inventou daquele jeito, faça daquele jeito. É, mas eu fudei uma inventadinha agora. O que você mudou? O que você mudou? O que você mudou? Ah, a sua explosão? Essa é sua? O que que acontece? É, eu dei um toque, toque do chefe, né? Nova geração, já não aguenta, né? Manter muito. Desculpa, Bisa. É, desculpa aí, família. Mas é opcional também, né? Se você quiser, vai na clássica. Tá. Ou se quiser, a gente vai dar esse toque, porque... Da onde que eu tirei essa história desse toque? A família, ela veio de Nápoles. E lá em Nápoles tem o vulcão Vesúvio. E aquele vulcão é um ponto turístico, é bem conhecido pela cidade e tal. Então, quando eu vejo essa casca, me lembra um pouco uma montanha com essa casquinha com o vulcão. Então, eu pensei, poxa, a gente podia fazer umas lavas de um queijo imitando o vulcão em erupção, com um toquezinho de pimenta para dar aquela quentinha, caliente do vulcão. Um quentinho. Você fez toda uma história, né? Uma história. E aí, ó, se a gente for... E a sua lava é feita de quê? Eu fiz ela com queijo cheddar, creme de leite. Só isso? Qual que é a proporção que você colocou aí? Um pouquinho de água. A gente fez meio que a olho, né, Sandrinha? A gente fez agora há pouco, mas, ó, posso falar que tinha uns 200 gramas de queijo cheddar e aí umas 100 gramas de creme de leite. Mostra ali para aquela câmera, por favor, só a textura que ficou, ó. É um creme mesmo. É um creme. Um creme de... E aí tem a pimentinha aqui também, ó. Ela dá um toque. Tem que ter o toque caliente. Aí a gente pode fazer assim, ó. Deixa eu fazer uma montagem no prato bonita. Esse vulcão aqui em erupção. Olha isso, gente. Totalmente opcional, né? Aí, desculpa, bati em você. Mas, ó, fica esse queijo derretido. Olha que bonito. Como é que fica na... Olha, ficou bonito mesmo. Aí você dá um toque de quentinho, ó. Guilherme é criativo, né? Eu gosto, eu gosto de inventar. Viu um vulcão na casca da torta. Espetacular. E uma saladinha. Vamos pôr uma rúcula? Rúcula? Vamos. Rúcula. Também um verdinho, assim. É sempre bom pra acompanhar uma saladinha. Ficou lindo o seu prato. Tem um tomatinho também, Sandrinha? A gente deixou ali um tomatinho. Pra mim, isso é uma refeição completa. Uma torta e uma salada, né? Nossa, eu adoro. Nossa. Deixa eu só afinar isso aqui, arrumar aqui. Opa. Opa, seu tomate se escondeu. Meu tomate, deixa eu pôr mais um. Tá lindo. Ó, ficou bonito, hein? Arrasou. Vou te pedir, você serve a turma? Servo. Vou dar um recado e volto e aí a gente experimenta. Tá legal, até já. Tá bom? Até já. Gostoso, né? No arroba Gazeta Mulheres você encontra a torta, vulcão do carinho. Cadê o vulcão? O vulcão aqui, temos lava. Ó, essa lava aqui. Tá bonita. Tá bonita, né? Tá, pela beleza. A torta toda tá bonita. Olha, com cara de molhadinha, né? Uma iluminação interessante, né? De sabores. E que belo pedaço. Salame, queijo. Bonita de ver, né? Olha aí o corte, né? Opa. Desculpa, hein? Derrubei tudo. Opa, eu que queria, hein, Camelinha? Eu não consegui pegar, desculpa, a traque. O traque aqui tentando e eu derrubei duas vezes a torta. Nossa, tá muito boa, Guilherme. Que delícia. Tá boa, né? Delicioso. Delicioso mesmo. Tá mesmo. Super molhadinho, né? Muito. Massa boa também. E a gente usa pouco salame, né? Normalmente é calabresa. É verdade. Queijo fresco com salame em torta. Muito gostoso. Ficadinho, fininho, né? Equilibra, né? Porque você vê que o salame, ele é mais salgadinho. Queijo fresco, ele já é um queijo bem light, assim, né? Bem, bem, bem sem sal. Aí dá uma harmonia perfeita, né? E essa casquinha em cima fica tão gostosa. Dá, dá o crocante, né? Maravilhoso, parabéns. E a massinha, pega a massinha pra vocês verem. A massa é uma delícia. Da casquinha crocante. A pontinha dela ali? A pontinha, é. Ah, eu tô querendo pegar ela. E esse creme, que delícia, não? Nossa, esse creme, né? Eu adorei também. Ele falou, anote a receita e use pra sua torta. Nossa, maravilhoso. E a gente tá base, né? Vale a pena mesmo, parabéns. Pra todos os tipos de torta, né? Vamos embora. Deixa eu ver a massinha. A massinha com creme, ó. Arroba padaria Carilo, é onde você encontra o Guilherme Carilo. Arroba padaria Carilo. E essa mesa deliciosa. Também tem por lá, né? Aqui, canole, pão, tortinha. Que delícia. Toda era italiana na moca, né, meu? Aí tem canole, sardella, todas essas comidinhas que todo italiano gosta. E a gente também, né? Não, a gente ama. A gente ama. Olha ali, beleza? Não, tudo tá muito lindo. Maravilhoso. Uma espécie de leite, morango em cima é o quê? Essa é a panna cotta. Frutas vermelhas. Amamos. Olha. Tiramisu. Fiquem com essa imagem aqui, ó, também, ó. Nossa, gente, esse canole. Canole recheadaço de leite. Obrigada por isso. E esse de pistache? Tá bonito mesmo. Obrigada por isso também, Guilherme. Espetacular. Guilherme, obrigada, viu? Nada mais. Amamos essa mesa. Obrigada pelo carinho. Parabéns. Parabéns, xará. Muito obrigada, viu? Valeu, obrigado a vocês. Vamos pra dicas. Freedom, freedom, fünf, fünf, cinco, 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 cinco. O que, oös?